Bom dia, pessoas. Nosso vídeo de hoje, saudações, claro, nós vamos falar da inevitabilidade do fim próximo do capitalismo, financeiro pelo menos, e do ocidente, né, sistema baseado em, ordem baseada em regras, sediado também nos Estados Unidos. Vamos usar alguns conceitos do capital. O livro é esse. A apresentação do grande baiano, Jacob Gorender, dispensa comentários. A revisão do Paul Singer, que também dispensa comentários, e uma tradução excepcional. Perfeito? Fazem 140 anos que Karl Marx trocou de plano espiritual. É um autor muito profundo, muito profundo e muito atual, certo? Muito atual. O nome completo do livro é o Capital, Crítica da Economia Política. Então, estamos falando de economia política, certo? A gente não vai fazer nenhuma concessão à economia marginalista ou pós-marginalista, que tenta reduzir o fenômeno da economia a números, e que desandou no liberalismo, e nessa que a gente conhece tão bem, certo? A base da nossa edição é, sobretudo, a quarta edição alemã, mas, claro, secundada pela terceira edição francesa. Tem muitas referências a Engels nela. Mas, como nós não temos pretensão de fazer uma arqueologia da economia política marxiana, nós vamos usar, basicamente, a apresentação de 50 linhas do Jacob Gorender. Porque, cara, dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Então, a gente já está indo, certo? Já vou, já tomei banho, e vou lá para a dona mãe. E, enquanto a gente for levar as coisinhas por bando, a gente fala sobre o que quer dizer. Também vamos nos valer, gente, de modos de produção, elementos à problemática do professor Robert Henry Schauer. Especificamente, as últimas páginas, quando ele fala do modo de produção capitalista e do modo de produção corporativista. Ele tem um canal no YouTube, gente, sério, sigam ele. Apesar do nome, ele é brasileiro, foi professor da USP há muito tempo, certo? Vale a pena. Ele, definitivamente, não é um ortodoxo, mas nós também não somos ortodoxos. E não sei se vai dar para a gente terminar todo o vídeo hoje, porque vocês sabem como eu funciono. Eu tenho que andar para pensar, para, né? Então, mas pelo menos hoje a gente começa. Perfeito? Hoje a gente começa. Saudações, mais uma vez, bom dia. Como a gente já disse na introdução, hoje nós vamos tentar produzir, pelo menos o primeiro dos vídeos sobre a inevitabilidade de uma convulsão social em larga escala. Eu não vou usar a palavra revolução em vão, porque ela não é previsível, né? Não sei, não acredito mesmo em uma coisa do tipo revolução russa. No caso dos Estados Unidos, nem em uma coisa do tipo revolução mexicana. Eu não acredito, honestamente, que o país vai continuar existindo, de verdade. Estados Unidos estão condenados. Ele vai ser balcanizado. Certo? Acredito mesmo nisso. Mas eu não vou me dedicar muito a exercício de futurologia. Quando eu falo não vou me dedicar muito, quer dizer que eu vou fazer alguns. É óbvio, né? Nós vamos trabalhar, como a gente já disse, com isso aqui. O primeiro volume do Capital, que na verdade é o que conta, né? Os outros cinco é para você que quer ser estudioso mesmo. Mas o primeiro volume do Capital está ótimo. Ainda mais que essa introdução de cinquenta páginas do Jacob Gorender. E, claro, o modo de produção ele meia essa problemática do professor Robert Engelsauer, como a gente já disse. Eu penso que é uma excelente fundamentação teórica. Eu, normalmente, eu não fazia isso. Mas aí, né, surgiram vozes no sentido de que ah, você está tirando isso do... Não, não estou tirando isso do... do Cur, não. Eu leio bastante, vocês podem acreditar. E eu acho que as pessoas não estão de todo errado. Eu sei que a gente colocar texto, citação e tal deixa a coisa meio chata, mas ao mesmo tempo deixa mais transparente. Né? Eu não quero fazer como o Olavo, né, de Carvalho, que vomitava bobeira citando autor desconhecido. Ah, meu Deus do céu. Pelo jeito, alguma delas está no seu. Eu tenho problemas com cães. Eles costumam me morder. Deixa eu só comprar o material aqui para o bando, gente, e já volto. O Márcio, aqui é tudo cachorrinho. Não tem nenhum cachorro assim grande. Eu nem sei qual que é a cadela que está no seu. Mas eu normalmente fico tenso. porque na minha infância eu já fui atacado por um cachorro grande. Você tem o fato de que os cães por algum motivo me mordem. Né? Diferente dos gatos. Eu como do bem. Menos cachorro de roça. Cachorro de roça tende a gostar de mim. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar com o básico. Já está a ser didático começando com o básico. Nós vamos explicar os detalhes quando eu chegar em casa. Perfeito? Mas a essência da discussão é a seguinte. Primeiro, vou ter que reafirmar o ponto que eu não estou fazendo uma discussão ortodoxa porque eu não sou um apóstolo do marxismo. Não sou um membro do PCB, não sou... Se eu fosse o psau de tudo bem, né? Porque a última coisa que eu sou é marxista. no máximo o trotskista, o que é uma aberração cognitiva. Então, a minha análise é heterodoxa. Eu valorizo enormemente a contribuição de Marx, muito, mas nem de longe eu sou um estudioso. Já li, claro, é óbvio, mas não sou um estudioso, não tenho essa pretensão. E também não vou adotar um tom professoral. Eu quero explicar, certo? Por que explicar? Porque simplesmente falar, ó, os Estados Unidos estão condenados é um exercício de futurologia. Se eu só falo isso, os Estados Unidos estão condenados. A vaca foi pro brejo, né? Mas pra dar alguma credibilidade nessa afirmação, cara, eu amo essa flor. Tá, ok, ela é extremamente tóxica e essas folhas aqui é suficiente pra matar o bairro. Três meses. Mas é uma flor muito bonita. Mas, enfim, a questão aqui é a seguinte, os Estados Unidos da América, eles representam muito bem, nossa, eu odeio essas imagens com o líquido, não é das pessoas. A prefeitura ainda não recolheu, né? E também não é culpa da prefeitura. eles só trabalham à noite e é de dia, acabou de começar segunda-feira. O problema geral aqui é que os Estados Unidos, eles, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, não são um Estado-nação no sentido clássico de uma entidade política territorialmente estabelecida. Os Estados Unidos da América, em especial após a Segunda Guerra Mundial e de maneira mais firme numa segunda onda a partir do fim da década de 1970 e absolutamente característica a partir do governo do Bill Clinton, Estados Unidos são uma corporação. Por isso que eu estou citando e fazendo questão de citar Robert Henshauer, porque ele fala de um tal corporativismo que eu creio ser o Estado do capitalismo atual. Os Estados Unidos não são uma pátria, os Estados Unidos são uma corporação em que não há cidadãos. Você tem um binômio entre contribuinte e consumidor. Os direitos das pessoas nos Estados Unidos são direitos de consumidor e as obrigações são obrigações de contribuinte. Não é uma pátria. já foi uma pátria. A nação pela qual Eisenhower lutou não existe mais. Não existe a nação pela qual Eisenhower lutou na Segunda Guerra Mundial. Aquilo foi um país que deixou de existir. Manteve o nome, certo? Manteve o nome, manteve a casca, mas a essência é completamente outra. é como se você falasse uma borboleta e uma lagarta. Em essência são a mesma espécie, certo? Borboleta e lagarta, mas são muito diferentes uma da outra. Então, o caso dos Estados Unidos, quem lutou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi a lagarta. Inclusive, essa é uma ótima analogia, porque as lagartas são predadoras de plantas, no certo sentido. E as borboletas, uma borboleta é uma coisa tão fofa. Não é, gente. Borboleta, nesse caso aqui, ela é qualquer coisa, é menos fofa. Os Estados Unidos passaram por uma metamorfose. esse é um ponto que a gente tem que analisar com bastante clareza. Os Estados Unidos passaram por uma grande metamorfose cujo primeiro passo real foi a criação do Federal Reserve. Nós já falamos sobre esse processo histórico, como ele aconteceu, né? Federal Reserve é um substituto, um sucedâneo do Segundo Banco Nacional, que é um sucedâneo do Primeiro Banco Nacional. O que eram esses bancos nacionais? Eles não eram nacionais, eram entidades cooperativas privadas, baseadas no Banco da Inglaterra, pela qual os banqueiros assumiam completamente o controle da emissão de moeda, juros e a finança do governo dos Estados Unidos. Primeiro e Segundo Banco Nacional fracassaram miseravelmente porque fizeram o que os banqueiros fazem, né? Roubaram a economia e quebraram ela. Perfeito? E aí nem se queria, quando terminou a carta de concessão do Segundo Banco Nacional, acho que em 1872, ela não foi renovada porque os americanos tinham a memória, né? Do que que esses bancos nacionais, Primeiro e Segundo, fizeram. Então não quiseram. Foi preciso esperar até 1912 para criar o Terceiro Banco Nacional. E aí os banqueiros foram mais espertos, corromperam o presidente Woodrow Wilson e mudaram o nome de Terceiro Banco Nacional para Federal Reserve. Certo? Federal Reserve. É um banco particular, gente. Federal Reserve é um banco particular. é um banco privado. É importante ter isso claro. O Federal Reserve é tão federal quanto o Federal Express é. Então, não é público, é privado. O sonho molhado da independência do Banco Central brasileiro é essa, né? Entregar o país já está na mão dos banqueiros, né? Roberto Campos Neto é uma aberração que já devia estar na cadeia. Já está devia estar na cadeia, não é só tirado do Banco Central, não. Pelo amor de Deus, os caras sumiram com 60 bilhões e está tudo certo. O que a gente tem no lugar do Senado? Rato. Aquele homem já devia estar deposto e preso. Mas eles querem uma coisa pior. Um totalmente independente. A independência do Banco Central é isso, cara. É o país trabalhando para enriquecer o financista. Porque é uma coisa interessante, aí a gente começa com alguma teoria e é o seguinte. O capitalismo, nosso colega Karl Marx, vocês sabem que eu adoro flor e amo quintais, então vou passar aqui bem devagar. Porque eu já tive pressa e já chorei demais. Mas hoje, mais feliz, quem sabe, essas coisas, vocês entendem a referência musical, né? Que é do adorável estado do Mato Grosso do Sul, onde nasceu a mulher mais bonita do mundo para mim. Enfim, o capitalismo, ele é essencialmente um sistema de captação da riqueza, de roubo, na verdade, né? Sendo um sistema de captação da riqueza. Ele não é necessariamente um sistema de produção de riqueza. A essência do capitalismo não é a produção de riqueza, é o roubo da riqueza. O capitalista não é quem produz riqueza, o capitalista é quem rouba a riqueza. Ele começa roubando a riqueza na forma do trabalho do trabalhador, né? Através da mais-valia. Certo? Então é assim que começa. Rouba a riqueza do trabalhador. Perfeito? O capitalismo começa assim. Mais-valia é isso. Não é... Eu entendo. Marx começa com o sistema de troca de mercadoria por mercadoria, depois mercadoria por moeda trocada por mercadoria e Marx falou que em algum momento vai chegar a troca de moeda por moeda, dinheiro por dinheiro. O capitalismo vai estar dissociado da produção. E aí ele vai enfrentar essa contradição final e já era. É isso que está acontecendo. Então o velho Marx é correto. Nós já estamos nessa fase. O capitalismo americano, europeu, ocidental abandonou a produção. Na verdade é por isso que eles vão ser derrotados. Como Marx previu. Quando chegar nesse estado de dissociação entre o sistema e a produção vai dar ruim. O sistema vai ser devorado pela própria contradição interna. E de fato, isso já está próximo de acontecer. Foi todo um processo histórico que levou... Cara, eu gosto dessa filosofia de pichador. Lembra quando eu fui na cidade argentina chamada Belo Bolsão? É uma cidade bem hippie. Na Patagonia tem muitas cidades hippies, né? Mas é o Bolsão mais hippie das cidades hippies da Argentina. Na Patagonia inteira. Visitem. É o Bolsão um lugar massa. Sobretudo no verão. No inverno ela é bem fria. Tipo, muito fria mesmo. Então visitem no verão. Mas voltando ao assunto. a lógica do capitalismo é roubo. E a melhor maneira de você roubar é financiar. Por que a financiarização é uma maneira ótima de roubar? Porque é leve. O roubo da moeda do ouro que foram que os espanhóis, os portugueses, francês, holandeses, inglês também, mas sobretudo que os espanhóis fizeram nas Américas. Vejam vocês. Esse roubo envolvia risco, transporte. Deu trabalho, gente. Não foi um empreendimento simples. Ingleses, portugueses e espanhóis tiveram que assassinar 100 milhões de nativos americanos, destruir quatro grandes civilizações, civilizações, maias, aztecas, incas e tíbeteas, né, exterminar mais de mil línguas. Foi um processo sujo, demorado, doloroso, isso colonialismo, isso colonialismo, teve pirataria, que sempre tinha riscos, porque, gente, não é o que os livros de história ensinam, faz o mercantilismo, dando a impressão que o capitalismo surgiu porque algumas pessoas atravessaram os oceanos para comprar tempero, por favor, né. O capitalismo não surgiu porque tinha pessoas negociando tempero, o capitalismo surgiu porque houve genocídio em larga escala contra as populações do continente americano, a destruição de civilizações, né, foi isso que fez surgir o capitalismo. Foi o ouro roubado e não os lucros do comércio. O roubo, certo? Então, começa-se com o roubo em larga escala, aí você teve a segunda fase, o capitalismo industrial. Eles concentraram, uma vez roubadas as Américas, que é o que dava para roubar, e eles não tinham tecnologia para fazer o mesmo com a África, nem com a Ásia, no primeiro momento, eles começaram a roubar o próprio povo, os próprios trabalhadores, na forma da mais-valia. É nesse momento que Karl Marx surge, nessa fase intermediária do capitalismo, ele entende o que estava acontecendo, certo? Ele entendeu muito claramente o que estava acontecendo e a partir do entendimento que ele teve do que estava acontecendo, ele previu o que aconteceria, porque existem tendências que podem ser observadas. Marx observou essas tendências, vai acabar nisso. Então não é que ele era um vidente. Não. Você entende como a coisa funciona. É igual isso aqui, está vendo? Isso é um trilho de ferro. Eu nunca fui até o FI. Nunca fui até Santos. Eu não conheço Santos. De verdade, eu não conheço Santos. Mas eu sei que se eu seguir daqui até o fim dessa ferrovia, eu vou parar em Santos. Certo? Eu vou parar em Santos. Eu não preciso percorrer esse caminho. Embora daria um ótimo documentário, né? Daria um ótimo documentário. Mas eu sei onde vai dar. se eu seguir nessa direção, vai parar nas minas. Nelas eu já fui. Eu conheço uma das pontas. Mas eu sei como o sistema funciona. Então eu sei onde ele vai dar. A lógica é essa. Gente, barro de operário. Segunda de manhã é osso. É um troço muito barulhento. Mas vamos continuar. Os Estados Unidos surgem no contexto do colonialismo. Já na fase final do colonialismo. Dizer que houve colônia de exploração e colônia de povoamento é outra mentira. no sentido de que é uma maneira desonesta de ver as coisas. Vamos lá. A explicação é porque o Brasil é pobre, né? A educação pública, os livros, tem essa função. Enganar as pessoas desde jovem. A gente aprendeu que os Estados Unidos se tornaram ricos porque eles fizeram colonização de povoamento. E o sistema de colonização de povoamento venceu o de colonização de exploração durante a Guerra Civil. entre o Norte e o Sul. Perfeito? E a gente aprendeu que nós somos pobres. O Brasil é pobre, a Argentina é pobre, o México é pobre, a Guatemala. Porque aqui houve colônia de exploração. Isso é uma mentira, cara. Porra! Isso é uma mentira. Primeiro, como assim povoamento? Povoamento faria muito sentido se as terras fossem desabitadas. mas eu garanto para vocês que os Estados Unidos não eram desabitados. Certo? Os Estados Unidos eram habitados. Então, o que aconteceu com aquela gente? Ela foi assassinada. Entendeu? Ela foi assassinada, ela foi morta. houve um genocídio quase completo da população originária. As terras e todas as riquezas foram roubadas e usando-se mão de obra escrava iniciou-se um processo logo após ter roubado as terras de se roubar o trabalho dos trabalhadores. É isso, cara. A colônia de povoamento foi genocídio mais exploração da classe trabalhadora. Exploração direta, catalista no sentido clássico. extração da mais-valia. Então, o que foi colônia de povoamento? Genocídio quase completo, extermínio das populações originais, seguido por mais-valia em larga escala. É isso que foi colônia de povoamento. Então, a extração da mais-valia foi muito mais eficiente dentro do sistema capitalista. A tal colônia de exploração até houve o genocídio. O Brasil, por exemplo, a população originária cai de 5 milhões na véspera do descobrimento para menos de 300 mil no ano 2000. Em 1980, em 1990. Depois voltou a crescer. Mas foi reduzida de 5 milhões para 150 mil. Então, é claro que houve o genocídio. Né? Claro, óbvio que houve. Mas, a segunda fase, a extração da mais-valia não aconteceu com a mesma eficiência do que aconteceu nas colônias de... que eles chamam de povoamento. Porque nessas, a extração da mais-valia era o objetivo principal. Daí a industrialização. A industrialização é uma maneira de você extrair a mais-valia de maneira eficiente. Perfeito? E ela em si foi feita com que dinheiro? Se os americanos... Bom, só roubar a terra e assassinar índios não dá tanto dinheiro assim. Da onde veio o dinheiro? O dinheiro veio dos ingleses, dos capitais britânicos. Certo? não do colonialismo, mas do imperialismo. Nós já até fizemos um filme mostrando que o dinheiro que financiou a Revolução Industrial não foi, ó, os capitalistas economizaram. não, não foi isso não. Foi extraído da Índia. Foi roubado do povo indiano. Foi a vida de 300 milhões de indianos que financiou a Revolução Industrial. Certo? Inclusive a industrialização dos Estados Unidos. Esses capitais que chegaram nos Estados Unidos foram exportados pelos ingleses, pelos britânicos. Certo? Repito, da onde eles vieram originalmente da vida dos indianos. Que morreram de fome, de doença. Certo? Que tiveram suas vidas encurtadas por conta do imperialismo britânico. Então não dá para você estudar os Estados Unidos dissociados de um processo muito mais amplo. Simplesmente não dá. Porque um é consequência do outro. Certo? Um é consequência do outro. Não houvesse o imperialismo britânico, principalmente contra a Índia, não teria havido os Estados Unidos na América. Correto? o capitalismo americano ele é essencialmente um desdobramento do capitalismo britânico. Tranquilo? e é nesse sentido que eles tentam a qualquer custo criar os bancos nacionais. O chamado primeiro banco nacional foi uma tentativa de subordinar o novo país aos interesses da banca britânica. Deu com os burros na água, tentaram a segunda vez e tentaram a terceira. Não existe uma diferença tão grande entre a banca britânica do Banco of England com o Federal Reserve. Inclusive, nós explicamos que a própria noção do Banco da Inglaterra ela surge como consequência da Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa com os burgueses resolvendo tomar diretamente o poder e substituindo o rei Jaime pelo fantoche de Guilherme de Orante. Revolução Gloriosa foi em 1683 e 1685 e poucos anos depois em 1696 cria-se o Banco of England que é o primeiro banco central do mundo ou seja, a primeira vez que bancos banqueiros assumem diretamente o controle do sistema financeiro de um país ainda que o monopólio eles só conseguissem cerca de 100 anos depois no comecinho na aurora do século XIX. Deixa eu comprar o remédio para minha mãe que ela me pediu pronto era essa infantil e o meu também estava acabando exemplo para uma para ralear o sangue né enfim essa financiarização sempre foi o objetivo dos chamados bancos centrais certo sempre foi o objetivo porque veja bem a revolução industrial foi financiada com a morte de 300 milhões de indianos com a escravização ou morte de 100 milhões de africanos e com a adicção né e morte de 100 milhões de chineses que os chineses foram obrigados a consumir droga para fornecer fundos que seriam usados na revolução industrial é um processo sujo não é um problema mora não é preocupado em tirar vidas para ganhar dinheiro a família não está preocupado só que é sujo deixa marcas então eles pensaram de uma maneira mais eficiente já me grila mais do que eu estar gravando um vídeo do nada a gravação parar que eu perco completamente o fio da meada não sei onde eu parei não sei o que eu estava discutindo da última vez que se gravou mas pelo sim pelo não vamos resumir o que nós já temos até agora para o nosso primeiro vídeo que é a origem do sistema nós sabemos que essa conversinha afiada de colonização de povoamento é bobagem não existiu essa merda né o que houve foi genocídio intenso e rápido seguido por exploração brutal da mais-valia de imigrantes estrangeiros certo então veja só se a extermina a população nativa foi o que os Estados Unidos e o Canadá fizeram extermina a população nativa você de início traz população que você escraviza e depois traz de fora também mão de obra que você rouba através da mais-valia perfeito isso é colonização de povoamento que eles chamam né essa é a colonização de povoamento genocídio seguido por extração brutal de mais-valia de mão de obra estrangeira ok o desenvolvimento ulterior do sistema capitalista passa pela realocação de capitais britânicos certo da onde veio esse capital britânico da adicção de chineses né a guerra do ópio obriga os chineses a consumirem drogas o HSBC foi criado pra isso comércio de ópio droga gente droga eles obrigavam a China só foi desobrigada a comprar droga ópio depois da revolução chinesa em 1949 então até 1948 a China era obrigada a comprar drogas drogas vendidas pela Inglaterra pelos Estados Unidos pelas potências europeias entenderam essa parte então 100 milhões de vidas foram perdidas e claro os crentes malucos da rebelião Taiping as guerras primeira do ópio segunda do ópio guerra dos boxers então entre as guerras as rebeliões causadas por crentes malucos que também claro é um objetivo do imperialismo é uma arma do imperialismo nós já falamos muito sobre isso e a adicção a China perdeu 100 milhões de vidas pela fome a Índia perdeu 300 milhões de vidas pela fome escravização e genocídio puro e simples a África perdeu 100 milhões de vidas então essencialmente o que nós estamos falando é que entre africanos chinês e indianos meio bilhão de vidas foram perdidas para financiar a revolução industrial meio bilhão de vidas humanas quando você fala que mal matou melões você fica inventando onda que Stalin matou melões bom então vamos começar a falar dos balões que foram né mortos pelo sistema capitalista meio bilhão só de indianos chinês e africanos foi esse o dinheiro que financiou a revolução industrial mas o que a gente quer chegar é na financiarização para o vídeo não ficar demasiado longo a gente vai terminar esse aqui certo esse vídeo termina aqui mas é óbvio que nós vamos fazer outros para a gente avançar ao longo do processo e não deixar essas exposições cansativas eu espero que vocês tenham gostado havendo dúvidas ou questões por favor os comentários estão aí para todos vocês utilizarem e eu espero que isso sirva para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo na live de hoje nós vamos debater a decadência dos Estados Unidos mas não no aspecto teórico mas no aspecto prático muito obrigado e tenham um bom dia